Eu sou do mundo chapa, todo mundo no clima Foi mirar, foi putaria, foi mirar, foi putaria Eu sou do mundo chapa, todo mundo no clima Foi mirar, foi putaria, foi mirar, foi putaria Joga a mão pra cima e diz, e diz, e diz, e diz Vai safadão Sai do meio, tô sem freio, sem limites Daquele jeito, olha dinheiro, não vou ser